É duelo de MCs, conteúdo pra você, aqui o filho chora Tá suave né meu mano, vou seguir improvisando Nessa batida agora que eu sempre tô encaixando Vou inventar você e cê tá passando pano Hoje é a última vez que você vai tá rimando Mas tá tranquilo mano, eu vou seguindo suave Tá ligado meu parceiro que é meu poder de ataque Cê tá com a camisa do coração meu parceiro Mas hoje vai parar eu e o seu inteiro Mas tá suave né meu puto, eu vou seguindo assim Sempre que eu tô rimando é num só caminho Cê acha que é bom, acha que é cabuloso Hoje eu vim aqui só vou pra virar pescoço Tá suave tudo, eu vou seguindo no conjunto Só tô atacando freestyle no conteúdo Eu só tô rimando e sou freestyleiro É melhor você já vir e responder direito Eu tô te atacando, cê tá ligado Mandando uma rima, sempre vou além Eu tô te atacando, você tá panguando Então nessa batalha é melhor você rimar bem Puxou a batalha da primeira fase Todo mundo vem de vibe, vem de vibe, vem de vibe, vem de vibe, vem Uou, uou, uou Yau, yau Cê vai parar meu coração, pelo amor Escuta esse aqui Não funcionou Presta atenção, escuta o boom e a caixa O coração segue o beat e as rimas encaixam Por isso meu parceiro, eu sou artista Hoje parece que não dá pros flamenguistas Presta atenção, é um só caminho Capcom nunca vai ser Ronaldinho Como é que um flamenguista vai representar Minas Gerais de cima que dessa pista Cê sabe onde é cê tá? Mano, tu é carioca Ou você é mineiro, onde cê tá? Mano, se toca Presta atenção, eu não rimo tipo cidoka Eu rimo tipo samora, minha rima te sufoca Vai responder o que é uma da foca Você apenas bate palma como se fosse uma foca Que é rima demais, rapaz Presta atenção, eu represento em essências originais Não pique racionais, em cima desse boom bap Cê tem que aprender muito pra entender o que é o rap Quantas vezes o coração bate em 45 segundos? É um lema pra outro nacional Mas presta atenção, eu respondo, é na moral O seu é zero, só se ramelou aqui na final Isso não é uma final, é só a primeira frase E você não conseguiu desenvolver nenhuma frase Qual é seu raciocínio, sua imposição de voz? Zero presença de palco, hoje eu sou o seu algoz Tem que treinar, tem que aprender Tem que entender, irmão E o essência do hip hop é absorver E, sinceramente, eu tô até com fome Mas eu represento a essência no meu nome Saí sem almoço de casa Pra vir aqui, olhar pra esse oponente Chegar e meter brasa Cê tá ligado? É sem sufoco Porque você chegou, não atacou e agora eu te taco fogo O que tá acontecendo? O oponente incinerado Olhando todo perdido, cê tá é preocupado Tá procurando a saída? Ela é logo ali Cê nunca foi bem-vindo, pois cê nunca foi MC Tá suave, hein? Ó, ó Eu sempre vou fechar com o seu Cê falou que cê tem seu almoço pra batalha Cê já tá ligado? Ainda eu vou além Eu vim do barreiro Peguei dois balais Cometi arma que não ia perder pra ninguém Beleza, meu tudo Isso já tá bem suave Fazendo uma rima agora Tendo um atabaque Cê não tá ligado? Esse é meu poder de ataque Eu vou te matando Cê não vai me malpare Fala que é bom Cê tá ligado Só que rima não Agora eu já tô suscrito Fala que é bom Depois que eu te matar Nessa porra trinta Eu vou virar o favorito Ai Cê ouviu? Ele olhou no seu ônibus Eu vou virar o favorito Eu aí Gente, bora de votação Porque logo após aqui Tem mais uma atração Cabulosa Você começou, né, mano? A minha esquerda O mano MH começou Quem achou que ele levou essa batalha aí Galera, mão pra cima E barulho Registrado, registrado A minha direita O mano Samora respondeu Quem achou que ele levou essa Mão pra cima e barulho Com vocês Um voto Samora Jurados Em três Dois Um Samora Na próxima fase E aqui galera Se encerra a primeira fase da batalha Eu vou virar a primeira fase da batalha Eu vou virar a primeira fase da batalha